Fala galera como é que vocês estão espero que bem sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal pere 5 mil pessoal vou terminar minha com mil de residência já tô aqui começando cavando aqui umas arinhas já achei o que eu queria aqui também será que o de baixo também é o rapaz tinha que vinha boa aqui de arenito molequinho é caro eu de fazer quando a gente acha assim é bom né acho que já tá bom porque eu quero fazer vem tô pegando além da conta beleza vou dar continuidade aqui vai ser aquele mesmo esqueminha de sempre né dá uma adiantadazinha e hoje eu termino quando eu finalizar já coloquei aqui essas escadinhas amore tinha aqui que eu quero fazer um detalhezinho aqui legal quando terminar eu falo com vocês legal quando eu falo com ela não vai ser um dia que passa sem você não vai ser um dia que passa sem você é um dia que passa sem você não vai mesmo uma vez que você está indo para vir agora eu valendo todos os dias que eu vejo a tua face aqui antes de mim que eu vi eu valendo o tempo que você coloca em um lugar que eu esqueça de se deixar e eu vejo que você estava aqui para me dar tudo tudo eu quero E aí 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 Música Se inscreva no canal. 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 Ainda vou botar uma trapdoor aqui pra ficar legal. Botei aqui tipo um estoquezinho de... De fardo de trigo. Aquelas varandas de... Aquelas varandas de casa de gente bacana, né? De gente ricaça. Cara, eu falei uma palavra muito anos 80, né? Gente bacana. Botei aqui. Ficou legal. Dá pra apreciar a vista. É... Quis colocar lampião em vez de tocha. Fica... Fica decente também. O interior aqui tá meio assim ainda, né? Mas eu vou dar um ajeitado. Trocar cama aqui de lugar. E no futuro... Farm... Menorzinho assim... O que for... Área de encantamento... Eu... De encantamento eu vou fazer tudo aqui embaixo, né? Tá aí, pessoal. Pra quem nunca fez uma casa no survival... Eu acho que tava lindo, né? Serial. Nunca fiz casa no survival. Nunca joguei serial assim. E... No survival sempre jogava... Criativo e tal. Quando começava alguma parada survival... Corria logo pro criativo. Me enchia minha paciência logo. E... Sei lá, véi. Digam aí o que vocês acharam. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem ainda não foi inscrito no canal, por favor. Se inscreva. Dá aí uma moralzinha. E... Deixa aí teu like. Teu comentário. Do que você achou. Sobre o vídeo. E é isso. Beleza. Valeu. Um grande abraço a todos. E... É nóis. E... É nóis.